Gente, olha o jeito que tá, esse cara tá todo amoiado, olha o Thor, olha que tá em Londrina, gente, misericórdia, gente do céu, hoje é um dia que não tem ninguém aqui na casa dos Hunters, que tá um pra cada lado, só tá aí o meu pai aqui, pai, hoje o senhor vai, o senhor vai, o senhor vai entrar numa emboscada, hoje o senhor vai levar pro senhor, preciso de uma ajuda, vamos, vamos, só topa? Bom, gente, gente, eu não fiz minha intro, e aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani, hoje eu vou assaltar o que é mais importante pra eles, fi, então é só andar nessa casa, fi, tá todo mundo arrumando o cofre, tá todo mundo arrumando pra fazer o que, então hoje eu vou assaltar, eu vou aproveitar que hoje não tem ninguém pra cá, esse cara corre pra lá, vai pra cá, e vamos ver o que que vai dar, eu espero que esteja fácil pra pegar, e eu não vou contar, fi, eu vou guardar, quero ver se eles vão sentir falta, ó aí aqui, minha gente do céu, vamos embora, aproveitar esse tempo chuboso, ó, o paizinho, Ai, o senhor vai me ajudar, o que que você quer, menina? Não, vem pai, você, vem, você se lascou, eu vou roubar a plaquinha dos meninos, que é mais importante, vai lógico, senhor, qual a coisa da culpada é o Elton, ninguém vai brigar, ninguém vai brigar com o síndico, então vamos começar, eu vou começar pelo corpo que tá aberto, o Léo não tá aqui, eu só acho que o Renato deve ter aqui, ó, vamos começar pelo do Renan, ó, vamos ver, vamos ver, Nossa, pai, qual o placa que o senhor quer? A de 100 mil, acende a luz aí, pai, vamos assaltar o quartinho do Renan, a gente tem a de 100 mil inscritos, ou a gente tem essa, não, é de 100 mil inscritos, 1 milhão, qual que você acha que ele vai sentir falta? Essa aqui, ó, que ele vai ver mais, é mais fácil de carregar, essa? Então vamos roubar essa aqui do Renan, ai, vai, ai, 1, 2, 3 e, vai pai, leva, segura, ai, nossa, se o Renan bem que eu segurei o dedão, olha, se cai no chão, vai pai, o próximo, vamos no Lugui, corre, 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 vai, vou roubar a Renata, vou roubar esse pai, é, pode levar, não, mentira, leva lá pra casa, ó, o próximo, é o filho, vamos ver, sabia, ó, hoje não tem nada, hoje a gente pegou um dia top, Mas, gente, onde a gente vai achar? Nossa, tá na cara do Gui, pai, vamos pegar a maior do Gui? Alguém já tá lascado mesmo, já perdeu o copo, já perdeu é tudo, ai, pode ser você cair isso aqui no chão, pai, segura, ai, meu Deus do céu, já gostei, já tamo com duas placas, eu já tô com quantos? 1 milhão e 100, 1 milhão e 100, quem dá mais, quem dá mais, vamos partir, gente, eu acho que ele não vai perceber, ó, é, é, eu vou, ah, tadinha, eu vou, fiz, nada, eu sei, vamos pro próximo, gente, vamos pegar a placa do Gui, vem, 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 Paisinho, vai, o próximo é uma, tem alguma coisa ligada, tem alguma coisa aberta? Cadê a luz? Ah, eu acho que eu nunca entrei aqui no quarto do Léo, nossa, olha que bonito que ficou aqui, Ai, tem os bagulho do Harry Potter que eu quero, ah, qual que ele não vai perceber? Hum, não, vai maior também, pai, vamos levar tudo, já é, nós tá com um... Será que sai? Sai? Ai, 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 tava colado, isso aí, gente, tamo levando, o que tem mais aqui de valor que a gente pode levar? Hum, gostei dessa lua, ó, o Léo do LHTV ligado, depois vem 300 conto aí de energia, não sabe porquê, senhor, vai passar no RH, hein, Léo, tonizói, e fora, hum, ai, tem umas coisas bem legal aqui, que dá pra levar até a portinha do México, legal, hein, se vocês quiserem aí, a gente começa com uma plaquinha, gente, mas se vocês quiserem, aí eu posso fazer um vídeo mexendo nas coisas pra ver o que a gente acha. Agora vamos tentar pegar um do Renato, só que, gente, o problema é que o Renato, acho que ele tá assistindo sério, vamos lá, vamos ver, vamos ver, pai, o Renato tem geralmente capota, gente, eu não consegui abrir a porta, o Renato tá dormindo, eu entrei aqui no Renato, vamos ver se eu consigo dar a volta, ele tá caindo uma tempestade, gente, que eu não faço, pegar esses meninos, ai, que chuva, gente, é que vocês não tão vendo, nossa, assim, ó, tá uma tempestade londrina, olha aí, senhor, gente, cheguei aqui, não, viu? Ele tá dormindo, galera, vai, clica, clica, clica. Gente, lascou, eu peguei a placa maior do que o Renato, que chuva, vai, 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 mano, cara, quem deu alguma porta, será que fui eu? Ai, meu Deus, ai, corre, nossa, quebrei a placa, senhor, vamos ver, não fiz nada, gente, mais uma placa conquistada, aqui eu tô com um milhão também, então é sobre isso, né, gente, agora falta o Thiago e o Boquinha, que eu vou rapelar a placa deles também, e eu vou esconder tudo. Gente, seguinte, agora não vai lidar no Thiago, só que parece que eu me lasquei, peguei o pior dia pra fazer esse vídeo, esqueci que aqui é o Thiago, ai, onde que abre, senhor? Nossa, não tô, arroca, ai, ai, abre por fora, ó, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ai, gente, só tomei uma chuva, e eu acho que não tem, cadê? Cadê a placa do Thiago? Ah, mentira que não vai tá aqui, ai, gente, eu acho que a plaquinha do Thiago, ele deixa lá na casa dele, não fecha não, ai, ah, que eu posso levar de interessante? Leva essa bike logo, meu, eu sinto que é legal, gente, eu acho que eu vou levar esse tênis azul, que eu acho que é a única coisa que ele vai sentir falta, esse aqui é o ferrinho que ele colocou na perna, é? Misericórdia! Eu coubei esse tênis aqui, que pra ele é precioso, já que eu não achei a plaquinha, gente, então, sim, bora guardar esse também. Pai do céu! Conseguiu? Parece que eu me lasquei inteira. Peguei o tênis? Peguei o tênis, ó, seguinte, o do Thiago, a plaquinha do Thiago não tava aí, então roubei o bem dele mais precioso, porque esses aqui, enfim, pra quem tem, tem que saber que deu muito trabalho pra fazer. Ó, aqui a gente tem a plaquinha do Renan Fiorini, temos a plaquinha do Gui Nobre de mil inscritos e... Mil inscritos? Mil? Um milhão? Ah, é diferente. A plaquinha do Renan Fiorini é... Parece bonita! Eu queria falar não! E essa é do Léo Ruias de Múmula. O do Renan Fiorini eu consegui pegar, ele tava dormindo? Menina, você conseguiu? Consegui. Aquela grandona? Aham. Tá lá em cima agora, gente. Então bora esconder tudo isso aqui, que agora eu quero ver quanto tempo eles vão levar pra sentir. Eu quero ver se eles vão dar falta. E eu vou ficar quietinha, vocês não me dê dura não, hein, gente? Então bora esconder. Gente, seguinte, tô com todas as placas e eu vou esconder. Só que, gente, agora eu quero que vocês deixam ainda na descrição uma ideia de outro Olá Eles pra ver. Tipo assim, eu acho que vai dar um murmurinho aí na casa, que a placa sumiu. Vamos ver, mas eu sei que uma hora eu vou precisar, devolver. Mas lá na frente a gente pensa. Mas essa é a minha trollagem pra todo mundo da casa. Vocês aí que vivem pedindo pra mim fazer uma trollagem, tá aí. E eu peguei o bem mais precioso de todos eles. E agora eu vou esconder. Só que, gente, eu vou esconder e eu vou mostrar pra vocês. Vocês não contem pros Hunters, hein? Tô de zóia. Então, ó, galera, primeiro eu vou esconder essa do Renan. Tomara que caiba aqui, vamos ver. Ai, que bocheu. Ai. Meu Deus, eu vou pegar uma placa de milhão de lacinhos. Vamos ver. Ai, sim. Não foi? Tá bem mal guardada, hein, Daniela. E eu tenho que guardar um monte de filhaca. Você vai pegar em milhão. Ai, é vidro? Gente, agora essas aqui, eu vou guardar aqui. vou guardar do Gui aqui, aqui, e a do Renan aqui. Oi? Ai, sentei em cima do tênis. Esses dois tênis aqui, do Thiago Rei. Agora, só falta a placa do Léo e eu vou achar um passinho. Prontinho, gente. Tudo guardado. E agora, vocês esperam aí no canal. Vamos aguardar. O que vai dar, gente? Acompanha a saga aí no canal. Então é isso. Se vocês gostou, já deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui!